Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fatiala Kito Rede Rafa e hoje nós vamos falar sobre Senhora do Destino, esse grande clássico e sucesso que retornou recentemente pras telinhas do Viva. Mas vem cá, será que a novela é tudo isso mesmo? Após a vinheta, vamos bater um papo sobre isso. No ar, mais um campeão de audiência. Vai, vai, tristeza. Adeus, solidão. Vou fazer birraça pro seu coração. Vamos começar do início. Gente, não há dúvidas de que a novela é tudo isso. Senhora do Destino é um clássico e merece carregar essa nomenclatura de honra. Aí, a novela tem os seus percalços, tem aqueles pontos que a gente finge ignorar como o tempo cronológico dentro da trama, a lindalva ser sequestrada em 1960 e não sei quanto, depois parece que a novela tá em 2004, mas a idade da personagem não acompanha. Enfim, tem esses casinhos aí que a gente ignora e segue o baile. A novela é muito boa, ela chama muito a atenção, ela tem elementos que prendem muito o telespectador. Mas vamos falar do comecinho de Senhora do Destino? Porque o comecinho eu acho que não é tão bom assim e eu acho sim que a novela começa a engrenar quando a Nazaré aparece. Isso é um fato consumado. Então vamos começar, né, essa análise lá nos primeiros capítulos da novela. Tem a ditadura militar rolando em peso no Rio de Janeiro e a novela ali, nesse primeiro momento, ela se concentra muito no jornal com a Josefa, o Dirceu, o Sebastião e a Maria do Carmo vindo do Nordeste para as terras cariocas. Entretanto, porém, todavia, eu acho, isso é, gente, o vídeo aqui ele é completamente pessoal, opinião pessoal minha que vos fala como um telespectador. Então assim, eu acho que ok, mostrou como foi a ditadura militar e tal, só que eu acho que muita coisa ali poderia ser cortado, sabe? Cortado no sentido de que trazer logo a Nazaré do Nordeste para o Rio de Janeiro, a Lourdes, ou melhor dizendo, a Nazaré aparecer, sequestrar a Lindalva, dar um dinamismo maior ali. Eu acho que eles, enrolados demais, focaram muito naquela relação de compaixão mesmo de Josefa com Sebastião, desnecessário, acho que o personagem de Josefa foi muito chata, o Sebastião é um chato também, se ele era chato na primeira fase, ele está 100 vezes pior na segunda, enfim. Eis que tudo que suco acontece, a Nazaré sequestra a linda Alva e tem a grande virada de fase em Senhora do Destino. Achei que os primeiros capítulos dessa nova etapa da trama do Aguinaldo Silva e o momento principal ali que acontece é a morte da Leila, quando ela flagra o marido, o Reginaldo, se pegando ali, se amassando com a amante Viviane no topo lá de um hotel. Aí ela perde o equilíbrio, ela dá uma pisada em falso, cai, morre, e o Venâncio, que é o primo do Reginaldo, acaba levando essa culpa. Pai, para não traumatizar as crianças, imagina, a mãe morta, descobre que o pai está tendo um caso com a secretária parlamentar dele, então assim, nossa, um auê danado, ele acaba carregando essa culpa, do que eu já achei ridículo, sabe, Venâncio, um frouxo total, não tenho porquê fazer isso. Eu pegava e falava, sei lá, para os meus pais, falava para a Maria do Carmo, eu estou fazendo isso, que é pelas crianças, que é pelos meus primos, mas olha o que de fato aconteceu. Aí a Maria do Carmo descobre isso só mais para frente, na trama, então eu acho ali que foi completamente desnecessário ele ser assim que ele foi. Eu falava assim, beleza, a gente vai criar essa história, mas para as crianças, e os principais interessados, como os pais dele, a Maria do Carmo e tals, vão saber da verdade. Então eu achei assim, ai, ele sofrendo, não sei o quê, um bananão, aí vem o Sebastião. Sebastião, para mim, é um dos personagens mais chatos da teledramaturgia, porque ele fica aquilo com o Venâncio, expulsa ele de casa, aí a esposa e a filha querem trazer o menino de volta, aí tem várias cenas dela suplicando por ele, e ele batendo o pé, falando que não, ai, Venâncio, quem que é Venâncio? Não conheço o Venâncio, não sei o quê. Aí chega o carro que a Josefa deixou para ele, bota aquela lata velha lá na garagem. Tudo bem que isso, mais para frente, não vou dar spoilers aqui, mas mais para frente acontece algo em relação ao carro e tals, mas é uma idolatração, só aparece ele limpando o carro e falando do carro. Aí a esposa dele é interpretada pela saudosa Mara Manzan, fala, meu Deus, vem de isso, não sei o quê, não sei o quê lá, e ele briga e ele xinga. Então é um personagem completamente desnecessário. Tem também a outra parte, que é a Nalva, que ela é apaixonada pelo cunhado, o Viriato, e o Viriato está de lance lá com a Duda, está tentando, né, começando ali um negocinho com ela, que eu acho uma trama interessante até, e o Aguinaldo, ele usou uma estratégia, vamos focar numa coisa, a morte da Leila, depois vamos focar em outra, a paixão da Nalva, enquanto ali tem aquele mistério de quem é a Nalva. Então o detetive chega, fala, o Romero do Carmo, essa é a Nalva, e vai fazer o teste, não é a Nalva. Aí chega a outra, essa é a Nalva, e vai, não é a Nalva. Então fica nisso até, de fato, a Lindalva aparecer. Mas esses primeiros capítulos, eu acho que a trama principal precisava ter um endosso maior, precisava acontecer algo mais firme ali, e essas paralelas se apoiando nela. Eu acho que a história do Carmo ali fica completamente solta nos primeiros capítulos da novela. Não é algo assim, eu confeto pra vocês, que eu assisto forçado, entre aspas, porque eu quero ver, eu quero refrescar na minha memória como que é Senhora do Destino. A última reprise que teve eu não acompanhei muito, porque eu estava em período de faculdade, trabalho, estudo, enfim. Estava meio tumultuado a minha vida. Mas assim, eu quero assistir Senhora do Destino, e ir reconhecendo aqueles elementos que a gente cita com grande orgulho, as cenas memoráveis, os momentos, e o que isso não aconteceu ainda. Então eu acho que o Aguinaldo poderia ter dado mesmo uma chupada nessa história toda, uma sugada ali no que de fato era interessante, e no que de fato aconteceu só pra, ai, a trama tem que andar, tem que concluir a cena, tem que concluir ali os capítulos. Então Senhora do Destino, ver esses primeiros capítulos, dou uma nota ali, seis e meio, sete de dez. Eu acho que muita coisa poderia ser diferente. Tem personagens que aparecem em destaque, sendo assim, que são irrelevantes, irrelevantes no sentido de que não são personagens carismáticos que prendem a atenção do público, que o público fica ansioso pra ver. Tem os personagens também do Raul Cortez, da Glória Menezes, respeito muito a história dos dois na televisão, mas os personagens também ficam sempre naquela coisa, sabe, não muda, a trama não dá um passinho pra frente, parece que só anda pra trás. Então assim, esse começo de Senhora do Destino, pra mim, foi bem decepcionante. Entretanto, porém, todavia, a novela começa a melhorar a partir de agora. Mas eu quero saber de vocês, estão acompanhando o Senhora do Destino? Também acha que o início da novela não condiz com tudo que ela apresentou ali depois da metade pro final? Ou até mesmo aí nesse começo, quando tira essas primeiras semanas? Comenta, comenta, comenta aqui embaixo que o Rafa Pereira adora ficar lendo os comentários de vocês. Curta esse vídeo se ainda não fez isso é muito rapidinho só sentar o dedo no like aqui embaixo. Se inscreva no Rick Rafa, pô, seja muito bem-vindo a essa bolha noveleira. E não menos importante, ative o sininho das notificações. Assim pinta a novidade no canal, o YouTube te avisa e você vem conferir em primeira mão. Agora, tendo nessa, um forte abraço e te encontro em breve num próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto